Música Salve galerinha do Youtube, beleza? Aqui é o Térgio Bré, galera, se eu quiser mais um vídeo com vocês Galera de mais Singuem Monsters E nesse vídeo eu vou ensinar vocês que estão fazendo o beijo bicota Aqui na ilha de ar Porque só dá pra fazer o beijo bicota na ilha de ar Então vou ensinar vocês que estão fazendo o beijo bicota A combinação pra estar fazendo o beijo bicota É o Reef mais o Pinchu Piu Vamos pegar aqui o Pinchu Piu Essa aqui é a combinação pra estar fazendo ele E bora tentar fazer aqui alguns dele Eu demorei pra trazer um pouco o vídeo, galera Mas vou trazendo o vídeo pra vocês Então vou tentar fazê-lo aqui E bora lá, um, dois, três e Bom, não consegui Mas aqui ó, tem dois beijo bicota aqui Já fiz já nos outros eventos passados E eu vou tentar fazer aqui Gasta esses diamantes aqui Pra ver se eu consigo fazer algum deles Eu quero mais fazer o raro Então não vou gastar muitos diamantes, beleza? Vou tentar aqui Tentar fazer um Se eu conseguir eu nem vou gemar Vou deixar ele aí Eu quero fazer mais o raro Porque eu não tenho o raro nessa conta Tenho o raro só na minha conta secundária, eu acho É, na minha conta secundária É, só na minha conta secundária Na minha conta Que eu faço vídeo aqui pro canal de Iniciando Mais 5 Monsters Eu não tenho nenhum deles, eu acho Bora aqui Vou tentar mais só essa vez Pra ver se eu consigo fazer ele Vou tentar postar o vídeo mais rápido possível pra vocês aí, beleza? Porque eu tô sem tempo de gravar aqui, então Bora lá, tentar mais uma vez 1, 2, 3 e Bom, não deu certo Mas essa combinação, galera Tenta aí fazer, né? Pra ver se vocês conseguem Se você gostou, dê seu like, galera É, passa no canal do Clover Vlogs Tá aí na descrição Fui, galera Falou